Olha, atenção, hein? Valor da segunda via do registro geral do RG, que já era caro, ficou mais caro ainda, tá? O aumento foi de 5,90%. Deve ultrapassar a casa de 160 reais para você tirar uma segunda via do seu RG. Em detalhe, hein? Demora um bocadinho de tempo ainda, né? Vamos entender um pouco mais de como é que fica esse processo a partir deste aumento agora. Para aqueles que por alguma razão perderam o RG, vai pagar a segunda emissão da via da carteira de identidade mais cara, já que sofreu um aumento de 5,90% em Rondônia. A partir de agora, a taxa para emitir o documento será de 162 reais e 79 centavos. Só em caso de roubo ou furto e com a apresentação do boletim de ocorrência, em até 90 dias, não será necessário pagar a taxa. O motivo do reajuste é devido à unidade padrão fiscal, o PF, que é o responsável por corrigir as taxas de impostos cobradas nos estados. Aqui em Rondônia, por exemplo, teve um reajuste para 108 reais e 53 centavos, o que levou ao aumento também no valor da emissão do documento. No site portaldocidadão.ro.gov.br é feito o agendamento e para o atendimento, o cidadão precisa apresentar documentos, como a certidão de nascimento ou casamento, original e uma cópia, CPF com cópia, comprovante de endereço com cópia e também duas fotos 3x4. Lembrando que a primeira via é gratuita, porém a segunda é paga, com exceção de caso de roubo ou furto, mediante comprovação. E agora a segunda via do RG, do registro geral, vai custar aí na casa de 160 reais ou um pouquinho mais, tá? Se tiver algum tipo de problema com o registro geral, tem essa taxa, é bom você ter um pouquinho mais de cuidado aí para que não tenha o seu documento extraviado. Agora sim, é claro que também ainda permanece a isenção da taxa, quando você tem um problema, tipo se for roubo ou algo do gênero, aí tem que ter a ocorrência registrada na polícia, né? E aí você acaba tendo esse benefício da isenção. Imagina você, é roubada e ainda tem que pagar um absurdo de uma taxa como essa para ter a sua segunda via.